Aqui elas se reúnem em torno de atividades diversas e sempre com o mesmo objetivo, trazer mais alegria ao dia a dia. Enquanto umas cantam, outras bordam, costuram, produzem tapetes. Segundo a dona Ana, é aquele momento especial da semana em que elas redescobrem a magia de viver. Eu acho que faz toda a diferença, porque você sai de casa, sai daquele marasmo, que é solidão, né? E aqui a gente tem as amizades, tem os trabalhos manuais que a gente faz, bastante trabalho manual, é muito bom. A maioria das idosas mora sozinha, apesar de se dar muito bem com os filhos e a família. Mas basta perguntar que cada uma delas tem relatos de desrespeito e até violência contra algum idoso conhecido. E divulgar a associação, que é uma coisa importante também, eu acho, né? Hoje a senhora está fazendo o quê? Hoje eu estou fazendo tapete na grade. Não, eu aprendi fora e estou ensinando. Estou ensinando até a outra colega ali fazendo também. Eu tenho um exemplo lá de uma vizinha minha, uma senhorinha. Ela tem um filho que mexe com droga. Mas ele explora tanto ela em dinheiro, que você precisa de ver. E quando não dá, ele vira um desespero, sabe? A coitada está magrinha, acabada, ficou viúva há pouco tempo. A pensão que o marido deixou foi cortada pela metade. E ela tem que estar dando dinheiro para ele direto. Só no primeiro semestre de 2021, foram registradas mais de 36 mil violações contra os direitos dos idosos no Brasil. No começo da pandemia da covid-19, esse número cresceu 59%. Os dados são do serviço telefônico Disque 100. Nesta semana, uma idosa de 69 anos foi agredida e expulsa do apartamento dela pelo neto de 25 anos. Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito tentou agredir os policiais com um pedaço de pau. A porta do apartamento, diversos móveis e objetos estavam quebrados. No caminho da delegacia, o suspeito também danificou o porta-malas da viatura. Ele foi autuado por lesão corporal, ameaça, dano qualificado, exploração financeira, maus-tratos, desacato, desobediência e resistência. Esse indivíduo é tido de bastante periculosidade, em razão de já ter praticado outros crimes com dois homicídios e dois roubos qualificados. O crime aconteceu aqui em Goiânia e reflete dados da Secretaria de Segurança Pública, que mostram que no ano passado, em todo o estado, foram registrados 1.162 crimes contra idosos. Neste ano, de janeiro a julho, o número foi de 728 crimes, entre eles, abandono, maus-tratos, lesão corporal e violência sexual. A médica geriatra faz o alerta sobre as responsabilidades de quem convive com o idoso. Com o decorrer da idade, o idoso pode ter algumas limitações físicas, alterações cognitivas, perda de memória. Então, esse idoso vai tendo algumas dependências, pode precisar de mais cuidados no seu dia a dia. A negligência, o abandono, é considerado um tipo de violência contra o idoso. Daniela faz parte do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Segundo ela, apesar das muitas conquistas de direitos, o idoso ainda é alvo fácil de injustiças e violência. Uma realidade que, para ser combatida, requer o engajamento de toda a sociedade. Às vezes, a gente sabe de um idoso que está em cárcere privado, sabe de um idoso que está passando dificuldade, sabe de um idoso que está com vários comprometimentos em sua conta através de empréstimo e não denunciamos. Então, isso tem que parar. Nós, enquanto sociedade, somos responsáveis por um todo. Para essas idosas, a explicação para tanta violência é simples e carregada de sabedoria. Todo desrespeito simboliza a falta de amor. O que mais tem é falta de amor, falta de compreensão, falta de gratidão na vida. A criança que não aprende a linguagem do amor, ela não sabe futuramente falar essa linguagem. A pessoa que semeou bem, ela vai colher bem. E a pessoa que não conseguiu semear bem, ela não vai ter uma colheta boa.